Nós vamos para a Coreia! Vamos viajar? Não, não. Te peguei. Nós iremos comer coisas da Coreia. Ah, que droga. Roda a vinheta. Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Mais um Seapava! Semana passada não teve, né, gordinha? Não, infelizmente. Mas achamos algumas coisinhas legais para gravar e nós iremos mostrar para vocês. Sigam aqui todas as nossas redes sociais para não perder nenhum spoiler ou até mesmo caquinhas de nariz da dona Abby. Mentira! Galera, recentemente saíram três novas leis. Para quem não sabe, leis é aquela batata, né? Bem conhecida. Eu acho que leis fossem regras do governo. Nós iremos provar Korean Barbecue, que é churrasco da Coreia. E também iremos provar Honey Barbecue. Hum, churrasco doce. Amor, essa vai ser tensa. Vai ser mesmo. Essa provavelmente a gente vai ficar com hemorróidas. Flaming Hot. Pois é, algo muito, muito, muito picante. Alguém me traz lenços umedecidos. Vamos começar com Korean Barbecue. Vamos lá, gordinha, provar isso aqui? Vamos! Nossa! Galera, não sei se dá para vocês verem. Ela é um pouquinho escurinha. Agora, vamos provar Honey Barbecue. Galera, meio que alaranjado, amarelado, sei lá. Vamos provar essa aqui, gordinha, que é a picante agora, galera. Você prova, amor. Eu assisto. Eu vou dar palmas. Só que não. Vai ver nele. É rosa. É meio rosada. Olha isso. Olha, combina com o meu véu. Preparado? Não. Eu também não. Vamos dar uma volta. Tá, vamos embora. É, vamos dar uma volta. Sem enrolação. Vamos embora. Vamos embora. Nossa Senhora, moleque! O que é o céu? Oh, tá que medo. Não, tô brincando gente, tô brincando. Ah, tudo aqui assim gente, ó. Tudo, tudo. Ah, moleque! Nossa, que isso! Eu sei que a água não resolve, gente, mas ela alivia um pouquinho a dor. Vamos lá, o que eu achei das três batatinhas, ok? Korean barbecue, eu curti Eu gosto de coisas de churrasco, assim É um pouquinho, bem de leve, assim Você nem quase sente um pouquinho apimentado Eu nunca comi churrasco coreano, ok? Mas lembra muito qualquer tipo de churrasco O gosto de churrasco americano, churrasco brasileiro, ok? Honey barbecue, eu não curti tanto assim Eu não curto muito coisa doce, quando é pra ser salgada Flaming hot, meu, eu não curto pimenta Então, pra mim, horrível E na boa, não aconselho vocês comprarem essa batata Eu dou cinco pipocas para a coreana barbecue Honey barbecue, eu dou meia pipoca E flame hot, eu dou menos cinco pipocas A coreana barbecue, eu não curti muito Eu não achei horrível, mas não achei gostosa Eu comeria se eu estivesse numa ilha e eu estivesse morrendo de fome A honey barbecue, eu curti Não muito, assim Mas eu curti Me lembro muito do churrasco sulista O gosto não é muito forte É um gosto leve e gostoso E geralmente você curte coisas adocicadas, né? Geralmente, sim A flaming hot Já foi tensa Eu não preciso falar alguma coisa Tipo, foi um pesadelo Eu curto coisas apimentadas Eu curto Mas, essa não foi saborosa Foi apenas apimentada, mas não tinha um sabor gostoso E foi extremamente, extremamente apimentada Não curti Pra coreana barbecue, eu dou três pipocas Pra honey barbecue, eu dou três pipocas e meia Pra flaming hot, eu dou menos cem pipocas Se eu compraria as três de novo? Provavelmente coreana barbecue, com certeza As outras duas, não Eu acho que talvez eu comprei de novo a honey barbecue As outras duas, não Quanto custou cada uma aí onde nós compramos? Nós compramos esse pacote gigante Onde vieram vários sabores junto com esses novos que saíram R$6,98 e 20 pacotes No Walmart Então é isso, galera Esperamos que vocês tenham gostado O que eles tem que fazer, gordinha? Deixar um grande like Favorita, comenta, compartilha Se inscreve se você chegou agora Tamo junto Misturado Com a boca ardendo Tchau